Estão atacando ele? O que é isso? Vamos rápido. Com briga? Segure bem, tem que se equilibrar. Vamos ficar no ainda. Eu seguro. A cabeça não morreu? Ah, não. Aí é sacanagem, né? É possível. Garoto. Garoto. Tô bem. Acho que tô ficando acostumado. O que houve com ele? A gente fez isso? Não. Não, não é possível que ela morreu. Nem fudendo, velho. O gigante morto. Porque a serpente nos deixaria aqui. É, não é possível. Olha! Ah, não. Ele veio. É, sim, pô. Né? É, sim. Até temos certeza. Fique longe. A serpente do mundo? O que aconteceu? Pensamos que você saberia. Você está longe de casa. Estou procurando meu filho. Vocês dois... me ajudaram a ver melhor as coisas. Você não sabe onde ele está? Não. Mas os bosques e campos falam seu nome. Sei que ele está aqui em Midgard. Quando viu por último? Faz tempo. Antes até de você nascer. Por que está tão longe de mim? Você é a mãe do capeta? Aconteceu algo. Ali. Vi isso. Chegou o louco. Eu imaginei... Que se machucasse aquela cobra... Ah, foi ele. Acabaria atraindo vocês dores. Vocês têm ideia? Alguma ideia? Do que... De férias, por isso. Meu filho... Meu filho... Mãe... Mãe... Aí, pegou. Eu estou aqui. Pior que ele não sente nada, né? Ou será que por ela ele sente? Porque foi ela que tacou o feitiço nele, né? Eu não vou sair daqui, mãe. Sei que continua com raiva. Sei que... O que você sente não mudou. Mas eu quero... Como eu me sinto? Como eu me sinto? Não sente nada, porra. É o feitiço. Eu passei os últimos 100 anos sonhando com esse momento. Eu ensaiei tudo o que eu queria te dizer. Cada palavra, pra você entender... Ah, ele sente coisas intangíveis? Entendi. Então ele sente ainda amor, ódio. Mas agora eu entendo. Mas coisa física de não. Eu percebi. Eu não preciso que você entenda nada. Eu não preciso mais de você. Vira atrás, Kratos. Você não tem a ver. Esse caminho... Vingança... Não vai te trazer paz. Eu sei. Você... Depois eu cuido de você. A família primeiro. Lá vamos nós. De novo. Lá vamos nós. Puta que pariu. Vamos lá. Vem essa merda. Pode vir. Você tem que ir. Por favor. Não. Ele vai me ouvir. Parem com essa luta. Isso. Vocês vão. Não vão machucar. Eu não vou isso. Pega essa porra. Olha esse moleque. Ela é rica também. É melhor você se virar, garoto. Não vai ser bonito. Não vou deixar você machucá-lo. Não, garoto. Certo. Pare. Nossa. Não. Atreus. Está sangrando. Respire, garoto. Respire. Não é meu sangue. O que é isso? Meu. Ele vai voltar a sentir os bagulhos agora. Eu estou sentindo. Se fudeu. Vai morrer agora. Eu posso sentir tudo. Agora está no Izzy, porra. Ficou vulnerável? Izzy mode, Izzy mode. Por isso que ela não quis dar a... Por isso que ela quis tirar a flecha do menino. Não. 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 Você não vai fazer isso. O que está acontecendo? A Freya quer matar a gente. Pode ouvir o vento. Estamos nos movendo. A flecha. Baldur acertou. O visco? Na alça da aljava. Sim. O visco virou ele? Freya disse que era maligno. Ele não foi só ferido. Quebrou o vestiço. Ela não queria dar para ele. Ele pode morrer. Creio que sim. A memória está voltando. Agora ele se lembra. Da hora. Por isso que ela ficou puta quando o moleque estava com as flechas. Ela está controlando aquela coisa? Fiquem fora, Izzy. Eu posso falar com ele. Não, mulher. Não pode. Ele quer te matar. Mulher. Você não pode me deter. Ah, agora posso. Bobão. Bobão. Está nervado. Ele pode me matar. Eu vou protegê-lo. Não vou deixá-lo morrer. Que comovente. Tudo isso vai acabar logo. Ali. Pare com isso agora. Eu sinto. Eu sinto. Estou gelando. Pode te machucar, meu filho. Mano, que putaria, velho. Que putaria, velho. É tão bom. Creio. Pegue seu filho e vá. Não pode se machucar. Você é fraca, mãe. Eu vou acabar com você. Eu não tirei nem 10% da vida dele. Deve ter algum bagulho onde gira, mas gira depois. Não é possível. Vamos lá na moral. Cadê o filho da mãe? Vem, caralho. Vai, 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 eu quero mais. Vai ser tão gratificante. E agora? Não, moleque. Não estou matando? Não, calma aí, calma aí. Calma aí. Vai tudo que pôr, caiu e defende. Eu nunca soube como isso era divertido. Vai, levanta. Mais três, mais três e eu ganho. Ô, não me chamo Felipe no Aranha. Eu nunca soube. Sobre isso! Madreus! Criança! Cadê-lo? Cadê-lo? Por favor! Cadê-lo? Cadê-lo? Por favor! Não tem nada de parar! É agora, velho! É agora! Cadê-lo? Boa! Cuidado! Accusando-se! Criança! Criança! Neste! Criança! 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 Alegit 살면서 coEL! Não precisa acabar esse jeito Eu vou massacrar vocês dois Não Checkpoint, checkpoint Acabou o jogo E agora que a gente mata ele? Tem que jogar Caralho Tem que jogar Tem que jogar Tem que jogar O que ele falou? A língua da cobra Caralho Muito bravo Caralho Que isso, moleque Mata, mata Vai logo Ele não vai matar Me mata Não vai matar Para, por favor Ele está derrotado Não é ameaça Você não vai mais nos atacar Você não vai tocar nela Eu não preciso da sua proteção Adulto Adulto 3, velho Adulto 3, que cara bom Que cara bom Obrigado Obrigado por todos os subs, senhores Você não Se aguenta Não é, mãe Não importa Não importa O que Eu fale Ou faça Você Você Fica Se metendo Na minha Vida Eu só queria Proteger você Esse jogo é um caso De família Do caralho, né, mano? É o maior aprendizado que eles tiram Olha aí, olha Olha aí Mas você está livre Já tem o que queria Atual Tente me perdoar E nós podemos começar de novo Eu gostei da freia, mano Era da hora, velho Até agora, né? Não Não dá Porque eu nunca vou te perdoar E a Balduro Você tem que pagar Por toda a vida que roubou de mim Era da hora Por enquanto Eu já paguei Exato Eu já paguei Já pagou pra caralho Mas se só isso Vai te deixar melhor Se minha morte Consertar tudo Não vou te impedir E agora? Agora te pegou, né? Eu sei Agora te pegou, né? Agora pegou na ferida Ele não vai matar, né? O que? Não, vai! Caralho Eu te amo Eu te amo Ai, que cena forte, hein, mano Não Por que? Por que? Por que você liga? Você podia ter ido embora O ciclo terminar aqui Devemos ser melhores que isso Prabo demais, porra! É isso, mano Ele deu uma chance, velho Caralho Cena forte, hein, mano Cena forte Cena forte E agora ela vai ficar puta, né? Não, 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 meu filho Agora ela vai ficar puta e vai querer matar ele É Que casos do caralho, mano Que casos de família Ele escolheu isso Ele escolheu isso Que casos de família, mano Meu amigo Eu vou Exibir seu corpo frio Em cada canto De cada reino Puta que puta E sua alma vai alimentar O que há de pior em Hel É a minha promessa Ele só for sua vida Ele tirou tudo de mim Meu Deus Ele tirou tudo Você é só um monstro É um caso de tráfico do caralho Que espalha crueldade e fúria Você nunca vai mudar Como assim, velho? Então você não me conhece É isso, brabo Brabo, Kratos E ele? Garoto Escute bem Sou de uma terra chamada Esparta Fiz um trato com Deus em troca de minha alma Mas tem muitos que cresciam E muitos que não Eu matei o meu pai Então era o seu pai em Hel Teve que matar o vovô Não, vocês vão dar isso, garoto Filhos matando as mães E os pais? Não Somos os deuses que escolhemos ser Brabo Não, deuses passados Brabo Quem eu fui Você não será Devemos ser melhores Da hora Bom, acho que somos os vilões agora Aos olhos dela sim Mas não é ela que pode decidir isso Vamos terminar a jornada enquanto ainda tenho forças Caralho Muito bom, velho Muito bom Muito bom Muito bom jogo Eu não entendo Sei que salvar ela era a coisa certa Mas ela parecia tão maligna no fim Maligna não Matar o filho dela, rapaz Não, tem que jogar as cinzas dela A morte de um filho não é fácil de superar O cabeça tá certo O cabeça é o mais sensato mesmo Ela morreria pra que ele vivesse Só um pai entenderia isso Você me deixaria te matar? Se isso fizesse você viver Sim Olha, isso não foi fácil pra ninguém, cara Mas acho que todo mundo concorda que foi a decisão certa Concordo O mundo é um lugar melhor com a Freya True True Ou não Vai se acalmar Aí vai da cabeça dela De volta ao Templo de Tyr Pela última vez Jotunheim nos espera